Qual que é a importância de uma vitória domingo no Clássico? Cara, eu acho que é dar sequência nessa sequência que a gente está, né? Dez jogos, dez vitórias, a equipe vem numa crescência aí desde o início do ano. Fizemos uma boa pré-temporada e está dando sequência, né? A importância é de ter mais uma vitória. Você chegou a ver aquele lance lá do Gandula, que tirou a bola no gol lá em Sergipe? Você chegou a ver aquele lance? Não, eu não olhei. O Gandula tirou uma bola num contra-ataque, impediu um gol do adversário, algo que não pode. Se você pudesse escolher um lance desses, claro que não é correto, mas numa brincadeira, se você pudesse escolher um Gandula que pudesse, naquela bola que está entrando para o seu gol, se você pudesse buscar lá no passado um jogo que você pudesse escolher, eu falaria assim, aquele Gandula podia aparecer no meu jogo ali para tirar essa bola, que jogo que você escolheria? Pô... O jogo do Figueirense. O cara chutou, aí eu fui entrar, a bola quicou e passou, e aí o Gandula tirasse. Renan, vamos falar do clássico, e aí? Muita coisa envolvida nesse jogo. Clássico é clássico, é clássico, é um dos jogos mais importantes do estado de Minas, então é um jogo que merece bastante atenção, que merece entrar dentro de campo bastante atento e procurar o resultado, procurar os três pontos. Renan, o Atlético tem 100% de aproveitamento na competição, mas talvez na cabeça do torcedor, se não ganhar esse clássico contra o Cruzeiro, as nove partidas anteriores não valerão de nada. Você acha que vocês não podem cair, quem sabe, nessa pilha também de achar que é esse jogo que é decisivo? Tem que valer, porque não é fácil ganhar dez jogos seguidos. Independente de quem a gente enfrentou, tem que valer, porque fazia tempo que não tinha isso aqui dentro do Atlético e a gente está começando a construir essa história. Então, o clássico é um jogo que acredito que é decidido nos detalhes, mas cabe a nossa equipe entrar atenta e procurar o resultado. E, Renan, esse vai ser o primeiro jogo que a torcida do Atlético vai comparecer de verdade à arena do Jacaré esse ano. Já tem mais de 10 mil ingressos vendidos, muita gente dormiu na fila para comprar ingresso. O que você pensa desse relacionamento agora com o torcedor que teve muita crítica com o estádio vazio, agora com o estádio cheio? Como você pensa que vai ser esse relacionamento? E se você acha que o Atlético, talvez, é uma das primeiras vezes, esse entre tão pressionado para conseguir um resultado em um clássico como agora. Eu fico feliz da torcida estar indo, estar comparecendo ao estádio ali. Peço a todos que vão, que nos apoiem, que a gente venha entrar dentro de campo para dar um melhor e procurar o resultado. E é isso. Renan, sempre, todo mundo diz, clássico é aquele jogo de rivalidade que pode mudar todo um time, mas o que ele representa para o jogador, especificamente? O que muda na vida de um atleta jogar um clássico? Cara, eu acho que clássico é onde todo mundo está olhando, todo mundo quer ver. Clássico é atleta de cruzeiro, sempre grandes jogos. Então, para a gente, jogador, é uma partida muito importante, que sabemos que entrar dentro de campo dá o melhor e vencer. É bom. Então, é entrar dentro de campo e estar atento e procurar o resultado. Renan, o cruzeiro vai fazer treino fechado até o fim da semana. O Mancini só vai liberar a escalação momentos antes do jogo. Como é que você, que está do outro lado no clássico no domingo, vê essa situação? O momento não é de se preocupar com o cruzeiro, o momento é de se preocupar com a nossa equipe. A gente tem que trabalhar aqui, procurar se o senhor entrar dentro de campo e entrar atento na partida. Renan, no 6x1, você, o Hever e o Richarlison foram muito cobrados. Você entra muito pressionado, você particularmente, entra muito pressionado para esse time? E mais, você acha que é a chance de você se firmar com a torcida, às vezes fazendo uma boa defesa, não tomando gols, enfim? Eu prefiro entrar dentro de campo e conseguir o resultado. Consegui os três pontos. Eu acho que cobrança sempre vai existir em todas as partidas. É claro que o clássico exige mais cobrança ainda. E pressão? Pressão eu tive desde que eu extraí aqui no Atlético, quando eu tinha 19 anos. Então, cabe a mim estar trabalhando isso dia a dia, que eu venho trabalhando, e procurar dentro de campo e dar o meu melhor. E Deus quiser conseguir a vitória. Renan, você já pensou no fato de que se o Atlético não sofrer mais gols, você não sofrer mais gols como goleiro do Atlético até o fim do campeonato, o Atlético é campeão mineiro? Sim, sim. Já parei para pensar nisso daí. Estou trabalhando dia a dia para estar dentro de campo e sempre poder ajudar o Atlético. Renan, na primeira partida da final de 2007, o Atlético aplicou uma goleada no Cruzeiro, teve até aquele gol que os torcedores batizaram de gol retrovisor, que pegou o Fábio de Costas. E, a partir daquele ano, o Fábio deslanchou na carreira e hoje é apontado como um dos melhores goleiros do Brasil. Baseado no último jogo do ano passado, você se espelha nele, pelo menos nesse sentido de poder fazer, a partir daquele jogo, a arrancada na sua carreira e crescer cada vez mais? Com certeza. Eu procuro, jogo a jogo, estar melhorando cada vez mais e me aperfeiçoando cada vez mais e estar sempre dando o melhor. Sempre estar crescendo na minha profissão. Então, vai ser um jogo que vai exigir bastante atenção minha, que venho trabalhando essa semana e preparando para o Clássico. Então, o sonho é estar tranquilo e dar o melhor. Renan, o Cruzeiro vem colocando um certo favoritismo para vocês no Clássico, liderança, o 100% de aproveitamento. Todo mundo aqui diz que é igual essa relação do favoritismo ou não. Como você enxerga o papel como Atlético e Cruzeiro chegam para esse Clássico? O favoritismo, acho que em Clássico não existe, porque Clássico é decidir nos detalhes. A equipe que estiver mais concentrada vai levar a vitória. Então, é só manter a concentração dentro de campo. Renan, foi citado aqui o exemplo do Fábio, que foi um cara que conseguiu dar a volta por cima depois daquela atuação em que o Cruzeiro foi goleado. Você passou pelo que aconteceu ano passado, mas na sua vida você já deu provas que é um cara que consegue dar a volta por cima. É o seu jogo da aprovação, o jogo da retomada da sua carreira, o seu jogo de aumentar o prestígio com o torcedor do Atlético? Cara, é mais um jogo para mim, um jogo importante, que eu tenho que estar atento, entrar bastante ligado e dar o meu melhor. E o importante de tudo é a vitória.